Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que... E a Amanda, que trago aqui a Estela, quero convidar também a Amanda Unida, que é a membro da igreja, para me participar desse momento especial. Então, os pais, o Juliano, a Amanda, para trazerem a Estela. Esse casal, irmão, são um casal de amigos da igreja. Eles passaram alguns dias de amigos, eram do Japão, nós do Japão, que vão voltar a nossa volta, mas antes, eles pediram para que a Amanda fosse apresentada assim, e esse casal de amigos da nossa igreja, traz então a Helena, a pequena Estela, para ser apresentada. A pequena Estela tem três meses, né? Aproximadamente. Apenas uma pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe, um toque de amor, você é e vocês estão descendendo, procedendo da mesma forma que os pais e os seus procederam. E levaram o Jesus para ser apresentado no templo. Eu quero ler a passagem que fala sobre isso. Está em capítulo 2, versos 22, versos 23. Passaram-nos os dias da purificação, sendo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém, para não apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo o que o Evangelho com o Senhor será todo o Senhor. Os pais possuem a responsabilidade de educar os filhos. E nesse mundo, essa tarefa, ela nova, ela é mais difícil. O mundo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, mas entenda de um que nós estamos vivendo, vocês têm a responsabilidade de produzir a pequena Estela, que nós estamos vivendo, o Senhor. O presente de mais pessoas que vocês podem dar para a Estela, é o conhecimento de Cristo. O presente de mais pessoas. E depois que nós outras pessoas. O seu exemplo, mas é com vocês, a benditação de vocês. O que não é querida, antes de você nascer. E Deus abençoe vocês a respeitar. E Deus enche de vocês todos a ler. E Deus sonhou para você. E você sabe que é que é que é o que é o que é o que é a vida. O que é o Deus do Senhor. Nós aqui vamos nos ajudar. A igreja vai propagar essa oração, como um perfeito. Antes de você nascer Deus vai dar para falarmos Obrigado, senhores Então nós vamos fazer a nossa oração De dedicação Perfeita os olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda de paz Perfeita os olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Obrigado, Senhor de Deus Pelas circunstâncias da vida Obrigado, senhores Obrigado por ter trazido a história Alguém igual a você Sertamente essa menina Senhor, que a doce Não tem muita alegria Sobre a vida Mas pedimos sobre ela A bênção de Jesus Pedimos a proteção dos teus anjos Pedimos que a estela cresça Não só a saúde Mas também cresça Conhecendo cada dia mais Ao Cristo Jesus Abençoe os pais, a família Para que tenham sabedoria E tenham te servimento Em educar essa criança Portanto, Senhor, nesse momento Quando o Cristo ordenado E o Evangelho Eu tenho a alegria e o prazer De apresentar essa criança Ao Senhor e à tua igreja E assim pedi sobre ela Uma bênção muito especial Pedimos, Senhor, não porque merecemos Mas porque confiamos em Cristo Jesus Nosso Salvador E a nome dele Pedimos Amém Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que e clarizou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de esmortelho Os seus cabelos desenhou Eu sou bem ligado Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Agora